Alô, pessoal, o que está se preparando para o concurso da Guarda Municipal de Canoas? Agora que está chegando perto da prova, que estamos na reta final de estudos, preparamos aqui um simulado sobre a parte de conhecimentos específicos. Vocês terão, no dia da prova, 20 questões para resolver da parte de conhecimentos específicos, que abrange uma série de conteúdos. Eu peguei aqueles conteúdos mais prováveis de prova e, com base neles, elaborei este simulado, que tem 56 questões para que vocês possam treinar. Quem está fazendo o nosso curso preparatório, essas questões já estão disponíveis no curso para vocês treinarem. Quem ainda não é nosso aluno e quiser agora, na reta final, fazer apenas um estudo por questões, pode fazer somente o simulado de conhecimentos específicos. Também é possível adquirir o pacote de questões que nós preparamos para a Guarda Municipal, que tem questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, legislação e os específicos, num total de mais de 300 questões nesse curso de questões sobre todas as disciplinas. Quem quiser somente este, são 56 questões da parte de específicos. Eu tentei pegar os conteúdos mais prováveis em prova e formulei as questões bem no estilo da banca. Nós temos seis questões de direito administrativo, oito questões de direito penal, quatro questões sobre a Lei Maria da Penha, duas questões sobre a nova Lei de Abuso de Autoridade, oito questões sobre o Código de Trânsito Brasileiro, oito questões sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, quatro questões sobre a Lei 9605, de 1998, que trata dos crimes ambientais, e dezesseis questões sobre a Lei Complementar 6, de 2016, que trata da Guarda Municipal de Canoas. Essa lei que eu acredito ser muito provável que ela seja bastante explorada nas questões do próximo domingo. Então é isso, pessoal. Essa é a apresentação do nosso simulado. E fico convite para fazermos este grande treino, essa grande revisão para a prova da Guarda de Canoa. Só para mostrar para vocês como funciona. Vocês vão ter um arquivo em PDF com as questões, sem a resposta assinalada, para que vocês possam tentar resolver. E depois eu venho aqui na tela e vou corrigindo cada uma das questões, indicando por que está certa, por que está errada, trazendo sempre o artigo que indica a resposta, e em alguns casos também trazendo alguns quadros comparativos que nós utilizamos ao longo do curso. Então é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos essa grande preparação para vocês chegarem no domingo sabendo tudo para a prova do concurso da Guarda Municipal de Canoas.